Vamos lá, Michelle Silva, tá lá na nossa central, vamos falar sobre Deverson, dia D na negociação entre Grêmio e Deverson, Michelle, boa tarde. Dia importantíssimo, Gamba, boa tarde pra ti e pra todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Este é o considerado dia D, dia decisivo, pro Grêmio de fato contratar Deverson ou não. É um dia importantíssimo pra que as partes, elas cheguem finalmente a um acordo. O que o Grêmio sabe é o valor para tirar Deverson do Cuiabá, estipulado pelo Cuiabá, em 5 milhões de reais. É abaixo da multa? Sim, mas ainda não é um valor que agrada ao Grêmio. A direção gremista entende que esse valor é muito alto, assim como também é alta a pedida do jogador salarial. O Grêmio já fez uma proposta, não chegaram ao acordo e o Tricolor estima que nesta quarta-feira tudo isso seja de fato resolvido. Não quer perder mais tempo negociando por este atleta. Parece que se o Grêmio coloca, senhor Diogo Rossi, o dia D pra hoje pra resolver é fundamental porque não dá pra arrastar essa novela mais. O tempo para o Grêmio urge. Antes do Diogo, só mando um abraço pro Rafael Malenotti, né? Porque o dia D é hoje. Grande Rafael Malenotti. Grande Rafael Malenotti. A velha! É nosso, né? E aí, bicho? Muito nosso. E aí, bicho? Os maiores fãs de Roberto Carlos nesse país. Essa informação que traz a Michele, né? E o cruzeiro do Roberto Carlos, você sabia ou não? Roberto Carlos? Sim, sim, sim. O Malenotti, se eu não me engano, fez uma apresentação nesse cruzeiro do Roberto Carlos. Roberto Carlos, baita lateral esquerdo. Também. Também. Vamos lá. É o Bates Pirata também. Não, a informação da Michele diz que o Ribeiro errou, né? No seu prognóstico, né? O professor do teatro aqui de ligação e tal. Não é bem assim, né? Pra tirar o cara de lá. Tu imagina que seria mais fácil, né, Ribeirinho? Não, mas tu sabe que eu tô muito preocupado e acho que até que irei gravar um vídeo hoje à tarde sobre isso. Temos a chamada? Temos. Temos? Temos. O Grêmio precisa contratar titulares. E acho que o Grêmio corre o risco de de novo repetir uma janela amaldiçoada. Onde contratou jogadores que pouco fardaram. Os nomes todos que eu estendo assim. Ah, tem uns nomes muito bons, como o Micael, né? E tal. Só que, né? Aí, o... Como é que é o rapaz do Tagéria lá? O Narruel Bustos. Narruel Bustos. Eu só quero dizer pra Nicole que tudo que eu falei pra ela que aconteceria no programa acabou de acontecer. É. Espera, né? Ela não precisa se preocupar. A gente pode continuar a produção. Eu falei pra ela assim, Nicole, vamos abrir com o Davidson. E ela, vamos abrir com o Davidson. Daí eu disse pra ela, só tem um detalhe. O programa vai desviar automaticamente do assunto Davidson para outro. É o que nós estamos fazendo. Muito bem. Parabéns, Nicole. Dito isso, né, Nicole? Não, tá bom. O Bicalo, tá bom. O Davidson veio pra ser reserva. Ponto. Reserva. Eu sinto uma depressão vendo esses gols que passam no telão. Já falei sobre isso, né? A produção, ela faz pra provocar a gente aqui, né? Porque só passa o gol que o Inter toma, né? Aí tem ali o zagueiro Pedro Henrique, Paulo Vitor. O negócio dá uma vertigem aqui vendo esses gols. Diogo Rossi e Daverson chegaria para ser reserva? Sim, chegaria para ser reserva. Ponto. Então não pode ser contratado, né? Por 800 conto não pode ser contratado. Hoje, hoje ele vai ser titular. Tá. Porque o Diogo Costa está matando. O Diogo Costa, o operado, volta para o banco. Hoje é 10 de julho que ele pode jogar. Cara, ele vai precisar. Hoje é dia 3. Diogo, vamos pensar numa questão aqui. Quanto tempo ainda pro Diogo... Ele joga há dois meses, você acha que ele vai jogar já 10? Assim, ó. Eu vou dar informação pra vocês e vocês façam o que vocês quiserem com ela. Calma, calma, Diogo. Calma, calma. Tá? Uma pessoa me disse o seguinte. Essa novela tem que acabar hoje. Perfeito. E essa expressão pra mim foi muito impactante. Pensa bem. Muito impactante pra mim. Pensa bem. Porque ela me disse assim. Essa novela tem que acabar hoje. Aham. Pro bem ou pro mal. Eu senti dois pontos nessas manifestações. A primeira que... Tá de saco cheio. Estão com pressa, né? Estão com pressa lá dentro. Outra coisa é que... Talvez o pessoal tá meio com dificuldades aí pra fazer as coisas. Então, assim, eu vou te dizer bem honesto, Gamba. Tá muito caro, tá? Acho que o Davidson tá em outro mundo. Perfeito. Ah, o que é normal do menino do maluquinho, né? É. Assim, ó. A gente tá falando de um jogador que recebeu uma proposta do Grêmio. Encaminhou um acerto. Dias depois, o empresário dele disse que era 3 milhões de reais de luvas e quase 800 mil reais de salário. Tá? O Grêmio disse, não, peraí. Vamos dar uma acalmada aí que não era isso que nós tínhamos pré-conversado. Como ele acabou pedindo pra outros clubes também esse valor... Leilãozinho clássico, né? Agora, o Grêmio disse que... Ok, a gente conversa e ajeita essa situação, tá? O problema... E aí eu não sei se eu trato como problema, porque cada um faz a negociação como acha que tem que fazer. É o Cuiabá. O presidente Cristiano Dresch pede um quarto do valor da multa. 5 milhões de reais. E o Grêmio disse que esse valor não paga. Então, assim, ó. Me disseram o seguinte. Qual o limite do Grêmio na multa? Não. Tá muito longe desses 5 milhões. O Grêmio não vai pagar esses 5 milhões pro Cuiabá. Se pagar os 5 milhões pro Cuiabá, tá? Aí não paga as luvas do Davidson. Não tem ninguém pra mandar pra lá. Pescador? Ah, tem vários. Ah, tem vários, né? Alguns. Tem alguns, cara. Tem que ver se o Dr. Dresch vai querer. É, tem que ver se o Dresch quer, né? É que o presidente do Cuiabá, ele é um cara... Ele é ponta firme, cara. Ele é ponta firme, cara. Ele é ponta firme, né? Não era só a ligação. Não era tão fácil. Ligamos juntos, futebol gaúcho. Negociar com Cuiabá hoje... Com ele gaúcho, não deu? Negociar com o Cuiabá hoje, com o presidente Dresch, por lá, é a mesma coisa quando a dupla Granal negociava com o Goiás nos anos 90. É tipo isso. Não tem a menor possibilidade de barganha. A Quética Paranaense era muito difícil também. Mas eu gostaria de botar mais uma pimentinha. Bora. Olha, eu acho que o Grêmio tem que trazer o Davidson, só que eu fiz aqui a ligação. Fui o primeiro a falar, olha, tem que fazer, tá bom. Primeiro a ligar para o Davidson. Só que tem o seguinte, o Davidson, foi o último jogo dele em abril, se não me engano. Ele está acima do peso. Tá. Estou te dando uma informação. O cara que está com... Que está que nem eu, com sobrepeso. Não, não. Ele não está que nem tu. Eu te garanto. Nossa. Tá, eu sei. É que tu não conseguiu jogar bola, entende? Em uma semana. É. Então, a relação está boa. Me pareceu uma boa crítica isso. Vocês estão brincando. Resolveu alguma coisa, não? Olha, eu acho que vai acabar em litígio, tá? Em litígio. Um dos dois vai ter que sair. Não, nesse ambiente não tem como permanecer. Não, não tem como. Os dois nesse ambiente não tem como permanecer. Então, eu quero dizer o seguinte, de novo o Grêmio vai trazer um jogador que...